Música Aí eu tava terminando meu curso já, faltava um ano E assim, eu tava bem, assim, aparentemente bem, mas na verdade não estava Só aparentemente E eu sentia necessidade realmente de ter uma comunhão maior com Deus E eu entendia que essa comunhão, ela estava diretamente relacionada ao meu conhecimento de Deus E isso faltava, então eu estudava a Bíblia, eu lia em casa, mas assim Às vezes a gente não consegue, a gente vai estudando e a gente não entende nada Era o meu caso, mas muitas coisas eu entendia, porque o Espírito Santo, ele trabalha, né? Mas assim, eu queria algo mais, assim, algo que realmente me auxiliasse E assim, eu assistia televisão, aí uma... não lembro exatamente quando Eu tava, de madrugada, às vezes eu passava a noite acordada estudando e ficava, assim, televisando também Aí eu comecei a assistir, eu acho que foi o programa da... Eu tive uma experiência real da Nova Semente com o Cléber Gonçalves, eu me lembro exatamente o programa, como era Ele tava falando sobre o dilúvio E assim, eu não sei explicar, assim, quando você encontrar o que você tava esperando e buscando muito, né? Foi o meu caso, assim, eu achei aquilo tão... Gente, como é que pode? Algo tão maravilhoso, assim, tipo... E eles traziam tantas informações, tantas informações, e era justamente o que eu tava querendo Mas eu assistia, aí eu assistia, eu aprendia muita coisa Aí eu anotava tudo no caderninho, que eu tinha sempre um caderninho Aí eu anotava tudo E aquilo me estimulava a estudar E isso que eu gosto, porque me estimulava a buscar E eu não queria algo que me... Ah, aprendi, beleza, agora eu vou ficar aqui Não, eu queria algo que realmente me motivasse, como eu já tinha falado, eu tava buscando isso Mas eu queria, precisava de um estímulo maior E foi o que aconteceu Aí, enfim, eu assistia todo o tempo de manhã, de tarde, de noite Na minha casa, ninguém mais aguentava Mas todos os programas eram bons De saúde era bom, de educação era bom O Ivan Sarayv era bom Da Darlene, todos os programas eram bons Então eu ficava o dia todo dia assistindo Foi um período que eu aprendi, assim Coisas que eu pensei que eu não fosse aprender Ou que eu tivesse, assim, tirado há dois anos, três anos pra aprender Eu aprendi, tipo, em meses, em meses Pelo interesse, assim, pela busca E pelo suporte que eu tinha, né? Porque eu tinha uma fonte E a Novo Tempo foi muito dia Eu assistia na televisão, eu assistia os vídeos na internet Enfim, eu era viciada E quando eu fui descobrindo, eu digo Meu Deus, como a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Era o que eu vivia, sabe? Eu vivia numa prisão E eu não sabia que era uma prisioneira Aí depois que eu descobri tudo que eu tava descobrindo Meu Deus, sai que coisa maravilhosa É realmente uma sensação de liberdade muito grande E não de aprisionamento Mas o conhecimento, ele liberta, né? Então, o que aconteceu? Foi maravilhoso E aí, assim, com o programa da Vida e Saúde Eles trazem tanto receitas quanto informação, né? Então aquilo ali foi um auxílio muito grande E eu sou muito curiosa Então eu não sabia lá Eu ia tudo contagando que tinha informação Eu ia Eu gosto muito do Centro Abus E do consultório de família Família é um ponto, assim, um pouquinho Sempre delicado, né? Toda família tem seus problemas E toda família é maravilhosa ao mesmo tempo, né? Com seus problemas ou não Mas, assim, eu percebi, assim, tipo Como Deus, ele interfere na família E como ele se importa com a família E como ele se importa de fato conosco De forma pessoal Eu tive muito esse... Essas informações Ou esse contato, né? Com o que era apresentado nos programas No programa dos Sons da Bíblia, né? Ele sempre me mostravam um estudozinho E como eu achava muito legal O método que eles usavam Pra estudar a dinâmica que eles tinham E tal, o conteúdo Aí eu vi aquele estudo Poxa, que legal Eu vou pedir Aí eu pedi Ele era tão bom Ele era tão bom Aí eu peguei e pedi outro Eu pedi Verdade Pro Tempo do Fim Eu pedi o Origens Aquele da revista Eu pedi o do... Fique leve, isso mesmo Eu pedi esse Eu pedi o estudo de Daniel De Apocalipse Eu não pedi Mas eu pedi o DVD também Do Ivan Saraiva E eu pedi todos Eu estudei todos Os estudos, eles são Estudos libertadores Porque eles trazem verdade E não tem nada melhor A gente pode dar comida A gente pode dar Pode dar abrigo Pode dar roupa Pode dar tudo As pessoas precisam disso A gente também tem que dar Se a pessoa estiver precisando Mas nada mais Mais maravilhoso Do que tu compartilhar a palavra Porque aquilo ali Dá esperança pra ela E esperança Se a gente não tiver esperança Nossa vida não tem sentido Não tem A gente não tem motivos pra viver E é isso que faz E muda a vida de pessoas Hoje eu sou uma pessoa Diferente do que eu sou Amanhã eu vou ser diferente Do que eu sou hoje Mas ainda assim Eu já consegui mudar E graças a Deus E graças ao conteúdo Que me foi fornecido Graças a TV Que me forneceu Muita informação E me fez conhecer mais Sobre Jesus E realmente Deus Ele dá esse suporte Realmente eu estava com uma busca Eu tinha um desejo E ele Ele usou os meios Que estavam Que podiam me atingir Pra que eu pudesse Ter essa busca concluída Entre aspas Porque ainda Tem um caminho a ser seguido Mas que pudesse ser Alcançado E eu louvo a Deus por isso E pelas pessoas que são usadas Pra que tudo isso Pudesse acontecer E continue acontecendo E continue acontecendo